Deus Existe Ele está querendo te ajudar Ele é quem acalma a tempestade Quem comanda a terra, o céu e o mar Ele é Deus de poder Realiza os teus sonhos Basta só você acreditar Ele é Deus de poder Não há lugar E Ele não opere Não há coração E Ele não console Seu poder é sem limite Seu poder é sem limite Seu poder é sem limite Saiba aqueles dias Que você está tão triste Eu sei Tem aquela dúvida Que Deus existe Existe sim Eu sei Ele está presente Aqui Ele está querendo te ajudar Ele quer te ajudar Ele é quem acalma a tempestade Quem comanda a terra, o céu e o mar Ele é Deus de poder Realiza os teus sonhos Basta só você acreditar Ele é Deus de poder Não há lugar Não há lugar E Ele não opere Não há coração E Ele não console Seu poder é sem limite 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 Legenda Adriana Zanotto